Se o teu couro cabeludo está com falhas ou se o teu cabelo está caindo muito e demora muito a crescer vem comigo que eu vou te ensinar uma receita natural que acaba com uma queda capilar e nasce muito fio de cabelo na sua cabeça Fala galera, Pretinha tá na área, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um vídeo babadeiro do nosso Projeto Rapunzel se você é novo ou nova por aqui, caiu de paraquedas, não esquece que depois de assistir esse vídeo clica aqui nesse link que tem uma playlist recheada de receitinhas 100% gratuitas pra você maratonar e se jogar juntinho com a gente no Projeto Rapunzel Minhas amigas, a queda capilar mexe muito com a nossa autoestima Eu já passei por isso e sei o tanto que é difícil ver o nosso cabelo caindo diariamente e a gente sem poder fazer nada Mas calma minha amiga que o desespero acabou, você caiu no vídeo certo A gente tem um projeto com mais de 150 mulheres totalmente empoderadas mulheres que conseguiram através das receitinhas naturais recuperar a autoestima e os cabelos Então se você também quer fazer parte desse grupo, coloca aqui pra mim nos comentários Eu quero participar do grupo que logo mais a gente vai te adicionar Mas antes da gente começar esse vídeo, eu preciso minha amiga te informar que você é uma grande compartilhadora de autoestima Quando você compartilha meu vídeo com mais mulheres a gente consegue alcançar e levar a autoestima pra cada uma delas Então já compartilha esse vídeo com uma amiga Se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui Ativa as notificações e não esquece de beber água, mana A água é muito importante pro nosso crescimento capilar Fez tudo isso? Então se bora pro vídeo Vamos precisar de 500ml de água filtrada E nessa nossa misturinha a gente vai adicionar o chá verde Sim, minhas amigas, ele é maravilhoso não só para o nosso crescimento capilar mas também ele combate a queda O chá verde contém catequinas na sua composição É um tipo de antioxidante natural que pode reduzir a quantidade do hormônio DHT em seu sistema Inclusive se você também puder consumir esse chá ele é maravilhoso Ele vai agir diretamente no nosso couro cabeludo pois ele tem ação antifúngica ajuda a tratar micoses no nosso couro cabeludo Ele também é rico em vitamina E e C que ajudam a fortalecer e estimular o crescimento do cabelo Vamos precisar de 2 punhados ou 10 folhas do chá verde Leve ao fogo de 10 a 15 minutinhos até levantar a fervura Ele também é rico em cafeína e vai ativar a circulação sanguínea no nosso couro cabeludo Aí minha amiga vai nascer muito mais fio de cabelo na sua cabeça Agora me conta aqui nos comentários de qual que é a cidade que você está me assistindo Após levantar a fervura você vai desligar o fogo e vai deixar esfriar Enquanto isso minha amiga você pode estar utilizando o chá verde como várias propriedades Você pode estar usando ele diretamente no couro cabeludo como eu acabei de citar e a gente está fazendo essa receitinha Também você pode estar ingerindo porque ele ajuda a tratar o couro cabeludo reduzir a queda de cabelo ajuda também o cabelo a crescer mais rápido e fortalecer os novos fios Agora eu quero saber quem está lembrado aqui do nosso extrato glicólico que a gente fez no mês passado Minha gente, olha só o de alecrim já está prontinho já deu prazo, o tempo de cura está num cheiro tão maravilhoso que vocês não têm noção E nem precisa me pedir que eu já vou deixar aqui no card e também vou deixar na descrição desse vídeo o link do extrato glicólico Minhas amigas, dá pra você usar no couro cabeludo dá pra você também produzir cosméticos naturais Enfim, minhas irmãs esse extrato glicólico de alecrim é simplesmente perfeito Olha só que cor maravilhosa E nós já vamos utilizar na nossa receitinha de hoje Sabe por que, minhas irmãs? Porque se você utilizar o chá verde sozinho no seu couro cabeludo você acaba que deixa os fios do couro cabeludo muito ressecados Então o nosso extrato glicólico ele vai entrar nessa receitinha como uma forma de hidratar e também ajudar no crescimento capilar porque vocês sabem as propriedades do alecrim são simplesmente magníficas Vamos utilizar apenas uma colher de sopa e ele se mistura muito bem com a água e também pra potencializar esse resultado vamos estar utilizando uma colher de sopa de óleo de jaborandi Ele ajuda no tratamento de caspa, seborreia e também, minhas irmãs ele ajuda a regular a oleosidade do couro cabeludo Além de ter propriedades que estimulam o crescimento de novos fios vamos precisar apenas de uma colher de sopa Agora vamos transferir nossa misturinha para um recipiente Esse meu aqui é de vidro mas você pode estar utilizando de plástico que não tem problema Vamos precisar também, minhas amigas de 5 cravinhos da Índia Ele é rico em ferro, zinco e diversas vitaminas atua no fortalecimento dos fios estimula a produção de colágeno e queratina e deixa as nossas madeixas muito mais fortes e resistentes E há quem diga que ele atua na prevenção dos fios de cabelo branco Agora vamos adicionar a nossa misturinha no frasco e utilizar durante 15 dias Após esse período você deve fazer uma nova receitinha para não perder as propriedades dos ingredientes E ele fica numa cozinha assim mais amareladinha mas com o passar do tempo vai ficando mais amarronzada mas não tem problema, tá minha amiga? Ele não vai manchar o seu cabelo Testa a receitinha e depois volta aqui para me contar o resultado Fala sério, que receitinha maravilhosa foi essa de hoje, né minhas irmãs? E eu já estou aqui com o meu tônico, tá? Prontíssimo para ser usado Se vocês pararem para analisar, tá? Ele fica mais amarelado, tá? E com o passar dos dias por conta do cravinho da Índia ele vai ficando com uma cor mais escurinha mais amarronzada Não tem problema nenhum, tá minhas amigas? A forma de utilizar é bem simples Você pode estar utilizando esse tônico diariamente Mas se por acaso a raiz, o seu couro cabeludo for oleoso eu indico que você utilize ele dia sim e dia não Eu indico que você armazene na geladeira pois ele é um produtinho natural principalmente se aí na sua região for muito quente O prazo de utilização é até 15 dias Após esse período é aconselhável que você refaça a receitinha para você não perder as propriedades dos ingredientes E a forma de utilizar é muito simples Pode estar jogando aqui, gente, ó, diretamente, tá? Borrifar no couro cabeludo e fazer massagens circulares Pode utilizar até duas vezes no dia, tá minha amiga? Não tem problema nenhum Fazendo o tratamento certinho utilizando no prazo mínimo de 60 dias você vai ver, minha amiga, o seu cabelo se transformar Não esquece de depois voltar aqui para me agradecer Se você está focada comigo no Projeto Rapunzel Coloca aqui para mim nos comentários Hashtag cabelão até o bumbum Não esquece que você tem um compromisso marcado comigo toda semana Sempre tem um vídeo novinho, fresquinho aqui te esperando Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!